O que é o cara? Que bombeiro o cara, velho Que bombeiro, velho Que bombeiro, velho É praça É praça, é praça É praça, é praça Que bombeiro, velho Não, viagem Não, você viu? Não, você viu? Começou a cair do nada, velho Começou a cair o negócio de fome e o cara olhou assim de repente morreu Ou